O Caio está ali também recebendo a sua medalha, o Guilherme Pato um a um dos garotos vão passando e recebendo Quem está presente ali também, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman E aí, daqui a pouco tem a taça, né? Daqui a pouco tem a taça, um por um vai passando, vai indo para o palco ali ao lado Na premiação da Copa São Paulo E aí, Maurício, dá para falar de mais alguns outros destaques aí do time do Inter, Maurício O Brachetes, com camisa número 8, fez também um bom jogo, mas ele fez melhor Copa antes da final Hoje ele não foi tão bem como o Cezinha, hoje um dos destaques individuais ao lado do Cezinha que já citei O Matheus Rodeiro, o Brachetes, autor do gol, da jogada do gol do Guilherme Pato E que o tempo inteiro levou para o metrinho do motor a mão do rosto Aí incomodou a defesa do governo o tempo inteiro lá para a esquerda E curiosamente, esse Matheus agora sorridente, converteu todos os pênaltis durante a competição Ele é o cobrador oficial e errou hoje, abrindo as cobranças do Inter Bom, estão indo ali os jogadores do Inter para receber a medalha O Fabrício Delaíque está ali, o primeiro que entrega a medalha Ele trabalha na base do Internacional, com os coordenadores da base Entregando para os jogadores com quem ele tem a relação direta E a gente vê ali que o cenário foi muito bonito, realmente É a festa do Internacional, que vai conquistando aí mais uma Copa São Paulo A bonizada do ataque não se aguenta, seu Maurício Delaíque A festa muito grande, ainda mais, claro, tem todo o componente de um grenal Mas é um título importante, o jogo foi disputado, o jogo foi bonito Foi para a dramaticidade toda dos pênaltis E claro, daqui a pouco vai ter a taça, daqui a pouco a gente vai ter o momento Que é o mais emocionante de qualquer conquista Que é a hora da taça sendo erguida pelo capitão Ainda teve muitos jogadores do Inter para receber ali a sua medalha E a bonizada curte, mas nesse momento é o momento da emoção É o momento da festa, da conquista do título do Internacional É o título da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior São 51 edições do Inter conquista o seu quinto título Lembrando, né Maurício, que o Corinthians é o maior vencedor Tem 10 conquistas de Copa São Paulo E pelo menos 5 vezes na história É que não tivemos paulistas decidindo Então é importante isso Os gaúchos chegaram lá e decidiram o título Mostra realmente que o trabalho das nossas categorias de base São muito bem feitos com isso Para quem promete um aproveitamento melhor da base em 2020 Não poderia ser melhor conquistar uma Copa São Paulo Contra o Grêmio na final, no Pacaibu E antes disso, o campeão brasileiro de aspirantes Também é o Internacional Então a essa altura, isso para quem quer aproveitar a base É muito importante Acho que já está quase todo mundo ali A Copa só, ela A taça Tem algumas medalhas ali para o pessoal receber Em seguida vem a taça Da conquista da Copa São Paulo Edição número 51 da Copa São Paulo de Futebol Júnior E a gente agora está acompanhando tudo aqui dentro do Jornal do Almoço Daqui a pouco a Cris volta Também volta a Alice Bastos Neves Tem rodada no gauchão também Começando amanhã Todos os jogos Olha a festa ali O Elizalda já está prontinho para receber a taça E aquela Estão pulando já No No Palanque ali O palanque foi montado para fazer a festa Está faltando só a taça O cartão já passou a medalhinha O cartão já tinha que vai levar O Cécio O Cécio O Cécio O Cécio O Cécio O São Paulo Outros integrantes da Comissão Técnica Também chega agonizada, né Maurício? Vai de celular É fazendo vídeo É fazendo selfie Não adianta Não adianta Agora aquela foto É todo mundo postando ali Para uma imagem Para a taça chegar Para a comemoração colorada Apareceu o Elerson Júnior O personagem importante O goleiro do Inter Evitando por duas vezes Gol do Elias Que poderia definir a favor do Grêmio o título Everson Júnior foi personagem hoje também Vamos ver Está todo mundo esperando a taça Está demorando para chegar Onde é que está essa taça? Todo mundo se organizando ali Para aquele ritual final Da grande comemoração Do título da 4ª ação Porque o celular na mão da agonizada, né? Cada vez mais O celular é presente Em vídeo, em selfie Os ar transmitindo talvez ao vivo Parece um drone ali É, tem de tudo Tem de tudo na festa Especialmente a alegria Porque esses meninos estão vivendo Estão vivendo o seu sonho 2, 3, 4 deles imediatamente Podem ser aproveitados E jogar o chão Porque 10 meninos estão inscritos Essa é uma competição que revela talentos Para o resto da vida, né? Vamos pegar um exemplo O que ele tem a balcão Participou de uma Copa São Paulo E o Temer O número de jogadores E o Temer Virou nome de prêmio E o Temer Olha ali Já estão sentindo que está chegando a hora Os jogadores do Inter Comemorando Fazendo a festa Só falta a taça Cadê a taça? Para comer uma Chacoalha Aquele palco Onde os jogadores do Inter Todos comemoram O título da Copa São Paulo O título suave Sofrido Nos pênaltis E a emoção maior De bola É a conquista de um título Levantar uma taça E claro Toda a emoção Que a gente sabe Que tem Mas não se pênaltis Ainda mais O clássico O clássico Grenal Agonizando E comemorando Fazendo a festa O momento máximo Da manhã Deste sábado Você acompanhou Tudo, tudo Na tela da RBS TV A festa colorada A conquista Da Copa São Paulo O quinto título Do Internacional É pentacampeão Da Copa São Paulo Cada vez Estão se juntando Mais integrantes Da comissão técnica Todo o staff Reunido Junto com a agonizada É muito importante A revelação A revelação Dos jogadores que chove Mas aprender O gostinho Da festa do título Também na base Tem importância Tem valor É isso que os meninos Estão vivendo Desta manhã De sábado Lá em São Paulo Está com gente Está rolando uma foto Ali oficial Está todo mundo Se organizando Se ajeitando Para fazer aquela foto Bonita Para ficar um registro Histórico Está quase Sim, quase Que o prazer Saiu ali Maurício Está sobrando A proteção Todo mundo Já está ajudando Está vindo Todo mundo Vamos ver Vai sair a foto Eu estou tentando O Cezinha Está bem no centro Da sua tela Um pouquinho Para a esquerda Você de frente Para a tela Está descurando Agora Está batendo ali Maurício Eu quero Espregar as mãos Espregar as mãos Está aí Agora vai Está ali a taça A taça está chegando É o momento Da emoção maior O Internacional Conquista A Copa São Paulo 2020 Também a nossa Copinha dos Gaúchos Decide Para a segunda Está ali o Cezinha Para receber a taça Para o Internacional Todo mundo Quer botar a mão Na taça Cezinha Vai levantar Chuva de papel picado E agora a festa Toma conta Do gramado Do Pacaibu Do Internacional Estou melhorando Muita conquista Da Saga colorada